Tentaram te parar Calar a tua voz O inimigo fez de tudo pra te ver no chão Cabisbaixo e sem direção Pensou que era o teu fim Seus inimigos até comemoraram Ele já está derrotado Nem seu nome ouço, mas ouvi Mas Deus estava te olhando E a tua fé provando Pra hoje te erguer assim Quando Deus decide mudar a história Não existe nada que possa impedir Ele só investe aonde vem retor